Deus abençoe os amigos das partidas A asa branca que fortalece de noite a noite e dia Protegendo as criancinhas e tudo certo prevalece Da Molas e essa é a tropa do JN Quando é dia de baile os cria que se concentra E a novinha na dança que representa O bonde tá baqueando pra lagalas e que tá Na beira linha Deus é o dono do lugar Os cria tá aí de boa e nos acessos vai zoar E o de questão tá aí pra faturar Tá bom pra esqueta, milhão, tranquilidade é tudo a gente Graças a Deus o morador que tá contente Tá bom pra esqueta, milhão, tranquilidade é tudo a gente Graças a Deus o morador que tá contente Graças a Deus o morador que tá contente Graças a Deus o morador que tá contente Deus abençoe os amigos das partidas A asa branca que fortalece de noite a noite e dia Protegendo as criancinhas e tudo certo prevalece Da Molas e essa é a tropa do JN Quando é dia de baile os cria que se concentra E a novinha na dança que representa O bonde tá baqueando pra lagalas e que tá Na beira linha Deus é o dono do lugar Os cria tá aí de boa e nos acessos vai zoar E o de questão tá aí pra faturar Tá bom pra esqueta, milhão, tranquilidade é tudo a gente Graças a Deus o morador que tá contente Tá bom pra esqueta, milhão, tranquilidade é tudo a gente Graças a Deus o morador que tá contente Graças a Deus o morador que tá contente Graças a Deus o morador que tá contente Final de semana chegando a tropa vai partir Vamos puxar lá pro bailão pra poder curtir Várias novinhas gostosinhas vêm jogando a chota Ela se amarra nos amigos que é cintura grossa Mas elas gostam de perder por menor bonde de dedo Que vem trajado e pesadão lá de Figueiredo É na postura dos amigos que ela se exita E na cintura sarniano tem a groque de trinta E o rei do fumo é responsável pela ostentação E a novinha tira a marola aqui na condição O rei do início do baile os cria perto da irmão Linha massa, santa rosa, asa branca, beira linha E o DJ tá sarniano sempre na madruga E o lançazinho fluorescente deixa a mente turva E para relaxar o corpo acende o balão Que tira também o estresse feito no plantão Várias novinhas aí marcando pra tropa da gente E sempre no final do baile o clima é envolvente Leva elas pra dar um olé na suíte base Curte piscina, cama, box para coitro, massagem Mas esses são os cachorro brabo que fortalece E a novinha tá ligada é a tropa do J.A.M. Mas esses são os cachorro brabo que fortalece E a novinha tá ligada é a tropa do J.A.M. No dia a dia na favela a gente mesmo Botando em prática sempre as melhores estão Estruturando e fazendo melhoria Pra exercer o império do manão Mas tem dia que aqui o bagulho é doido Mas tamo aí sempre firme com os pés no chão Pois aqui temos aquele dia de alegria E também dia que é mó decepção Mas a bandeira está aí sempre erguida E a atividade é dobrada no plantão Pra não rolar aquelas desconfianças Pra não rolar também a intrigação Logo na rua tá rolando a doutrina Que o rei do fumo estabeleça aqui pra gente Sempre honrando a nossa comunidade E deixando os mora-mora que contente Na formação o J.A.M. é sagaz Na teoria o J.A.M. é inteligente A favela da L.M. tá tranquilo, minadão E pra ficar melhorzão só faltam os amigos ausentes Vai retornar o bloco que tá privado E vai chamar os criatudo pro mundão E breve em breve aqui no Figueiredo Vai tá de volta aquela transformação Vai retornar o bloco que tá privado E vai chamar os criatudo pro mundão E breve em breve aqui na asa branca Vai tá de volta aquela grande formação De rola é na asa branca O manto baseadinho Tá das partes da AF De sosse pros amiguinho Final de semana é o bicho O Daria tá formado Ela brota na Santa Rosa E já se sentia em casa J.A.M. é o rei do fumo Maconha selecionada É só brotar na Figueiredo É só tu descer a escada Vai dar xota pra bandido Tu vai fuder embrasado O rei do fumo Sarra nas piranhas de glocado LD Sarra nas piranhas de glocado RN Sarra nas piranhas de glocado Amo do jeito que ela gosta Trajadão cheio de mar Se brotar aqui na F A putaria é avançada O PP Sarra nas piranhas de glocado O babão Sarra nas piranhas de glocado FD Sarra nas piranhas de glocado 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 Se brotar aqui na F Sarra nas piranhas de glocado 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 Tropa do rei do fumo, os cria tá forte Chegou um a cair, vale a vote Na é que só rola putaria DJ 2P, tá tocando a braba Sobe 70, tu desce a calcinha Tropa do rei do fumo, é ajeitão dos cria Tu quer fuder com o mano LD Mano o focão vai te levar pra base Menor que pé parado na postura Colete rádio em bloco na cintura Subi a favela pra se envolver Embrazada quer fuder com bandido Menor babão, menor é piranhão Vai te fuder na onda do balão Menor e a camisa três de faixa Sarra com o bico na gereca dela Menor RM tá pro caô Menor tá no pique quebra quebrou Tu quer fuder com o menor FG Menor GL empurra em você Vem pra FG com os cria Trova rei do fumo na pista É hoje que você perde a linha Desce a porrada xerequinha Vem pra FG com os cria Trova do rei do fumo na pista É hoje que você perde a linha Vai vem jogando a xerequinha A contenção do mano é só GT no rajadão LD e FG esperando os alemão RN e o bafão, o porto na cadilada PP e FD, a estróia tá montada Santa Rodiosa branca, o menor tem ponto Ali a massa e o figuele do menor que puxa a cara Trova do rei do fumo na pista A contenção do mano é só GT no rajadão LD e FG esperando os alemão RN e o bafão, o porto na cadilada PP e FD, a estróia tá montada Santa Rodiosa branca, o menor tem ponto Tenta ali a massa e o figuele do menor que puxa a cara Trova do rei do fumo na rua O bondido está acabando É, 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 é Tua espia do dendê Tu é bica, porra